Nossa viagem Onde há como e tive esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Nheculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem, abre a porteira Conforme for pra pernoitar Se a gente é boa, hospitaleira A comitiva vai tocar Moda ligeira, que é uma doideira Açanha o povo e vai trançar Ou moda lenta, que faz sonhar Onde há como e tive esperança Chega já, começa a festança Através do Rio Negro Nheculândia e Paiaguas Vai descendo o pique O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só por tempo eu vou confessar É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá É que as águas chegaram em janeiro Descolamos um barco ligeiro Descolamos um barco ligeiro Fomos pra Corumbá Descolamos um barco ligeiro Descolamos um barco ligeiro Descolamos um barco ligeiro Descolamos um barco ligeiro As estrelas do cruzeiro As estrelas do cruzeiro Fazem um sinal De que este é o melhor caminho Pra quem é como eu Mais um fugitivo da guerra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal O povo lá em casa Espera que eu mande um postal Dizendo que eu estou muito bem vivo Rumo a Santa Cruz de La Sierra Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Viaja Enquanto este velho trem Atravessa o Pantanal Só meu coração está batendo desigual Ele agora sabe que o medo Viaja também Sobre todos os trilhos da terra Rumo a Santa Cruz de La Sierra Sobre todos os trilhos da terra Lá vai Lá vai